Há um autor da língua inglesa, um dos mais conhecidos, e com certeza vários de vocês já ouviram falar dele, o nome é Charles Dickens, e ele começa uma de suas obras, e é interessante porque vou me referir ao que ele tinha em mente quando nomeou a obra como nomeou, mas ele começa uma de suas obras que é chamado Um Conto de Duas Cidades, e ele começa a obra dizendo assim, foi o melhor dos tempos, era o pior dos tempos, foi a idade da sabedoria, foi a idade da insensatez, foi a época da crença, foi a época da incredulidade, foi a estação da luz, foi a estação das trevas, era a primavera da esperança, e foi o inverno do desespero. Ele chama de Um Conto de Duas Cidades, porque essa ideia de fazer um contraste entre duas cidades, ela é bem parte do cristianismo clássico, o maior pensador cristão para mim, depois do apóstolo Paulo, foi Agostinho de Ipona, o Santo Agostinho, como nós chamaríamos, e uma das grandes obras dele é chamada A Cidade de Deus, e na Cidade de Deus ele contrasta duas cidades, ele diz assim, Dois amores construíram duas cidades, um o amor de si mesmo, egoísta e que só pensa em si, que construiu a cidade dos homens, e outro um amor verdadeiro que construiu a cidade de Deus. E aí ele descreve no resto da obra, A Cidade de Deus, que a cidade dos homens milita contra a cidade de Deus, mas que a cidade de Deus cresce no meio da cidade dos homens, pervertendo, permeando a cidade dos homens, revertendo a cidade dos homens, até que a cidade de Deus prevalece, se estabelece sobre a cidade dos homens. E é óbvio, ele está falando do reino de Deus sendo estabelecido. O mundo no qual nós vivemos hoje é um mundo de crise, de guerra, de luta, de injustiça, de riqueza e pobreza contrastante, a uma inversão moral, e é o nome que eu dou para isso, que a gente não consegue entender, quando alguém defende com paixões morais e ira profunda a imoralidade. O direito a fazer o que é errado. Vivemos num mundo também de supressão e reversão da verdade. De forma clara. Há um predomínio de narrativas que são falsificadas. Há uma falta de sentido e uma aparente loucura no mundo que nos cerca. Qual de vocês já não teve aquela sensação de acordar e dizer o mundo enlouqueceu? De ver alguma coisa no noticiário, alguma coisa acontecendo até mesmo num ambiente cristão, dizer o que é que está acontecendo? Está tudo de cabeça para baixo. Mas, preste bem atenção, Esse mundo é e sempre foi o exato local, o palco que Deus criou, ao qual Ele nos chama para experimentarmos a maravilhosa história da redenção. Tchau, 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 tchau.